Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar como foi a disputa da categoria derby, como ficou as vagas, as duplas que se classificaram, o grande campeão, já vamos começar com ele. Acabou de finalizar a disputa e o grande campeão está aí aparecendo na foto. Uma filha do garanhão Roland Jack. O campeão foi o Pinguin, mas galera, tinha passado seis duplas, que eram o José Olimpo na La Roland Diego, Adela Niamérico na Nova Montaria, a Skill Apolo Roxa, Alemão Pereira, Baby Falas Roxa, Edgar Neto, Eternala Jack, Gera Guerra, Lady Rink Roxa e o Daniel Farias na Arpa Roxa AD. Foram essas seis duplas que voltaram para a outra rodada e apenas duas duplas passaram, que foi o José Olimpo na La Roland Diego e o Edgar Neto na Eternala Jack. A primeira dupla, que foi o José, perdeu e o grande campeão foi o Edgar Neto. Os dois tinham perdido, mas o Edgar Neto colocou o boi na televisão e o boi voltou valendo. É uma égua sensacional, essa égua, a Eternala Jack, que já foi metade do Raiz sai rodada, e o Ares Niran comprou, e o Edgar Neto, o Pinguin, o baixinho, é do coração gigante, foi o grande campeão, ele deu show depois de mais de quatro rodadas, boiada forte, com mais de 40 duplas na categoria derby. Estavam os melhores da categoria derby, Nego Edson, Celso Júnior, estavam também grandes vaqueiros, o Daniel Lira, o líder, não correu essa etapa, e o Edgar Neto já vai dando show. Tchau, tchau.